Fala galera do backstage, como é que estão tudo em ordem? Seguinte galera, estamos aqui em Curitiba, nós íamos aqui trocar o pneu do Polo, que o Lucas caiu num buraco e estourou, aí nisso a gente encontrou um inscrito com um passatão aqui também, ele disse que não tem problema de aparecer na câmera, e aí, beleza? Beleza, como é que está? O passatão é top né cara? Galera, o passatão dele está com 90 mil quilômetros, zero, zero, e outra coisa que eu vi, o passat dele vem com pneu Continental Sport Contest 5, foi o pneu que eu comprei para o Sentra, e eu vou trocar os nossos, eu vou moer esses pneus aqui e vou colocar quatro igualzinho esse aqui. E o gel desse aqui funciona? Funciona né, esse aqui tem gelzinho também, e funciona que ele já testou, agora o que nós vamos fazer? Como a gente gosta de colocar inscrito para andar nos nossos carros, ele que tem um passatão original, vamos ver o que ele vai achar do nosso aqui que está forte, vamos lá, ele não queria dirigir galera, a gente teve que insistir, mas é óbvio que vou ter que fazer uma coisa aqui primeiro, o senhor tem esses mostradores aqui? Tem né? Posso mexer no banco aqui? Fica à vontade, tem, o bom do passatão é que ele tem o, a memória né? Apertou ali já era, olha lá ó, terceira luz de freio, já acende triângulo, putz, é foda viu? Tomara que você não fique na mão por causa disso né? Você costuma usar auto-route também? Eu gosto, eu não gosto na hora de manobrar, aí eu desativo, mas no trânsito é a melhor coisa que tem, fica à vontade para mexer em tudo. Ó, o que você vai sentir? Que ele é mais pesado, de baixa, mas na hora que a turbina enche o carro vai embora, entendeu? Porque a turbina é extremamente grande a turbina desse carro, e ele ainda vai andar um pouco mais do que isso aqui, porque falta fazer o resto do escapamento né? Então, conforme você vai fazendo escapamento, ele vai liberando pressão de turbo. Mas tem que deixar ele girar viu? Ah é, você vai, você tem que, você tem que, você tem que deixar ele contra-girar no sete, que é onde a turbina vem, aí onde você trocou de, aí onde você trocou de marcha, a turbina nem encheu, porque ela é grande, entendeu? Mas aí você vai, esse é os, as malícias da, 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 da turbina. Ó, tem um, tem um riacho aqui. Tem, na verdade era um riacho, virou um esgoto. Ah. Esgoto público. Essa região aqui é uma região bem perigosa. Ah é? A cidade. Não sabia não. Muito carinheiro, né, então muita droga. Ah, é que a gente, eu tava atrás do, do Peneu Pirelli né, então, aí eu fui numas três lojas, só aqui que tinha o Peneu Pirelli. Peneu original. Então, é, é, não sei se você conhece já, é, tem um site chamado Achei Peneus que fica em Joinville, ele só vende através do site. Achei Peneu. Achei Peneus. Aí como que é, você põe o dado do cartão, tudo? Não, é, tudo normal, você faz a compra normal, recebe na tua casa pro transportador, eu faço assim com os pneus desse carro aqui, do Passat, né. Hum, ele tem o pneu original do Passat pra venda. É, aquele é original, veio com ele, é o 235451894W. Aham. É, que é essa, nossa senhora. Eu tenho você aqui no Insta, aí você me manda o site depois pra mim, pra mim não esquecer. É, Achei Peneus, então você compra por eles, eles fazem um desconto legal à vista, se não me engano eu paguei 890 em cada um, na concessionária um pau 390. Olha cara, vou comprar. É, 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 bem bom a diferença, eles só vendem pneus, não vendem mais nada. Funda o pé no kickdown pra você ver, ó, fundo o pé, tudo. Deixa ele trocar sozinho. Você viu, né, que a turma, ele tem que girar. Como cuida, meu Deus do céu. Não, é que você não viu, ele não deu pressão, porque de primeira e segunda ele não dá tudo o que dá, é de terceira e de quarta que ele põe pressão. E ele não se tracionou, né cara, não se tracionou. Você viu, eu achei que o carro se reagiu muito bem com... Ele, tipo assim, quer destracionar, mas o carro libera a potência de uma forma tão elegante. É, a impressão que ele controla essa liberação, que ele vê que vai destracionar. Eu vou falar uma coisa assim, ó, parece até que é brincadeira, mas tipo assim, perto do GL e do GTI, o Passat entrega a potência. Tu pisa tudo, tem que pisa tudo. Isso aqui eu achei, cara, que ele, é aquilo que você falou, ele consegue ter a turbina e liberar aos pouquinhos a potência. É, quanto mais marcha, mais ele puxa. A quarta puxa mais que essa terceira. Eu acho que quem fez o projeto, fez tão, esse acerto, fez tão bem acertado, porque ele tá prezando o conforto que tá aqui dentro, não dá aqueles trancos. É, cara, é impressionante como que o carro tá entregando a potência com classe, do nível do carro. Eu fiquei apaixonado. Na hora que eu vi esse acerto, eu falei, cara, não quero mais sortear o carro. Tipo assim, quero pra mim o carro, eu pensei. Eu acho que dos carros que você teve, eu vi que os carros que você teve eram carros, porra, bonitos pra caramba, né? Mas eu acho que se for analisar em custo-benefício, esse carro oferece mais do que a gente espera, né? Mais do que a gente espera. Um carro que faz massagem no banco, tem aquecimento de banco, farol que corta o carro, multimídia com sensor de gesto, que você faz isso aqui e ele muda, olha só. Ah, não, pelo amor de Deus. Retrovisor externo antiofuscante, cara. E o que eu gostei é que o barulho não tá tão alto, que eu prefiro. Você gostou da pegada do barulho, do volante? Sim, sim, sim. O que eu achei estranho só, ele tá dando, como se fosse alguma coisa solta no finalzinho. Ele solta a turbina, dá a impressão que ele faz um... Ah, ele dá uma estralada na troca de marcha, é o escapamento. É o escapamento, né? É, tipo o Golf GTI faz isso também. É, é o catalisador, cara, do abafador traseiro. Tem que colocar um esportivo que daí ele para de fazer isso. É porque... Abriu. Cada carro reage de um jeito, a gente tem que testar. E olha que legal, como ele trabalha frio a 101 graus, ele não trabalha quente. É isso que me surpreendeu. Olha só, não, a impressão de como que a engenharia do carro é perfeita, cara. Esse motor EA888, tipo assim, olha, é um motor sensacional. Não deve falar, né, cara? Quatro cilindros, fazer o que esse motor faz, cara. Volkswagen é fera. Eu sou fã das Volkswagen. Todos os carros que eu tive até hoje são Volkswagen. Foram das Volkswagen, né? E eu tive cinco Jetta Turbo, esses modelos antigos. Dos TSI, né? Todos eles eu troquei turbina, reprogramei, intake, downpipe. Ah, então você conhece já. Sim, essa parte de reprogramação. Que em Curitiba tem o Viu Marco Almele, é um preparador de carro. É um dos caras mais famosos de Curitiba. Ah, é? Esse aqui é o aluno de registração, mas ele não está a sua moça, viu? Então, e o pior que está tudo desativado. O pior que está tudo desativado, mas mesmo você desativando tudo, ele... Ele ainda tenta tracionar, né? Mas não precisa ficar com dó, não. Pode acelerar, viu? Porque esse carro aqui, ele aguenta o pau. Esse carro é fudido, cara. Você tem um, você sabe, né? Aham. Fundo pé aí, vamos ver. Pode ficar tranquilo, porque eu sei que eu tenho que radar aqui, viu? Não, fica de boa. Está um foguete, né, cara? Você imagina, isso aqui deve pegar a trouxa na estrada, quer vir aquele cara com BMW. Rapaz, toma um pau, toma um pau. Para dar pau, isso aqui tem que ser tipo de M3 para cima, assim. É disso que eu gosto, entendeu? Porque assim, você está tendo um carro discreto, ninguém sabe o que tem embaixo do capô. É. A gente vê aqueles playboyzinhos engraçadinhos. É, o meu eu não mexi ainda, mas eu vou mexer. Eu vou... Só que eu vou pegar a turbina e vou mandar trocar o miolo dela. O miolo, né? Não precisa trocar uma outra turbina. O bom é que não vai dar essa falta de potência de baixo, entendeu? Esse que é o legal. Demora um pouquinho para encher a porta, né? Tem que meter o pé para ele poder... É que a turbina de escala é tão grande, pô. Essa turbina é para 700 cavalos. Aham. A gente está usando ela aqui com 500, de um modo bem conservador. Na verdade, não está com 500 agora, porque está com o escapamento original atrás. Esse é o bairro mais perigoso que a gente. Sério? Aham. E tem olheira em cada esquina. Todo mundo aqui é olheira. Trafé de drogas aqui é violentíssimo. Caralho. Olha os caras ali. E essa gurizada aí é a pira em Volkswagen, viu? Nossa senhora. Essas gurizada, tudo aí pira em Volkswagen. Aqui a polícia, quando vem, eles vêm com 3, 4 batalhões para poder fechar aqui. Fazer uma geral. Ah, meu irmão. E é bruto. Oi? Cara, é animal, né? Já fez isso com você? Já sabe. Já? Ixi. Dependendo do jeito que você pisa, o giro sobe tão rápido que ele corta giro. O meu Jetta, 2012, foi um dos primeiros motores que era o EA888. Aham. Fazia esse... Esse... Dá pra dar umas puladinhas, né? É. Mas você vê, ele não bate suspensão. Não. De bater assim, ó. Igual o Golf GTI. Não, não. A pegada no volante é outra também. Esse volante melhora de... Cara, não dá pra acreditar, mas o carro parece com o volante pequenininho, né? Você muda um pouco a pegada da direção. Não, o tesão. E funciona tudo. O piloto automático. Eu vi que você trocou. Eu achei que bem simples, fácil, né? Você viu que fácil? Quer trocar? Você é corajoso, hein? Cara, eu sou... O povo me desafia. O povo, porra, você fica comprando as peças e levando pros outros. Ah, nós quer que você se fote instalando as coisas. Aí vai eu me fuder pra fazer as coisas. É que em troca de volante já tô craco. Já troquei tanto volante, já tomei tanto no cu trocando volante, que hoje eu sei trocar volante muito bem. Você teve vários problemas já. Acho que teve num carro anterior. Ah, é a Maroca, eu tive problema no Polo. Nossa Senhora. Porra, mas arrasou que você não sabe como eu sou teu fã, bicho. Veio o que você faz aí. Valeu. Desde a época que você tinha lá, o Top Speed, lá, eu acompanho vocês ali. Então, pra mim, olha, a hora que você vir pra Curitiba. Se vir por Curitiba, vou atrás pra ver, pra dar um oi pra conhecer, né? Maravilha. Legal, cara, acho bacana o teu trabalho. Ué, não é à toa que você tá com 700 mil pessoas hoje. Você, 597, perdeu alguns, né? Perdi, cara. Era pra mim estar com mais de 600. Perdi por causa do Mustang, mas... Como diz o ditado, vão-se os anéis, ficam seus dedos. Mesmo o prazer que você tem de comprar um carro, eu teria de comprar também. Putz, mas pagar aquilo que você pagou e ver que o carro toma pau de um carro mais barato, e sendo muito mais caro, pô, tira o tesão, fala a verdade, né? Tira o tesão. Tira o tesão do carro. Tipo assim, e sem contar que o carro, ele era mais básico que o Passat. Tipo assim, ele não tinha metade de um auto-road, um freio de mão eletrônico, um farol que recorta o carro na estrada, uma multimídia top. Não tinha nada, cara. Tipo assim, eu perdi o tesão do carro. Foi em qualquer lugar, acho que nós já vamos ter que ir também. Então, tipo assim, eu perdi o tesão, sabe? Cara, mas tá bonito esse brancão, hein, cara? Ah, eu gosto do branco. O branco com para-choque R-Line fica sensacional. Eu, quando fui comprar, eu fui ver Audi, que eu vi BMW, que eu vi Mercedes. Até eu também vi. Mercedes, sou sincero pra você, eu tenho 1,90m, deve ter 1,86m, 87m. Não, não, eu tenho 1,80m mesmo. 1,80m. Cara, eu me senti um gigante dentro daquele carro, cara. Não sei, a Mercedes pra mim não serve. BMW... O Passat, além disso, ele é grandão, né, cara? Ah, muito bom, cara. Eu ia comprar ele ou o Tiguan. Daí entramos dentro do Tiguan, a Tiguan R-Line, ela era mais estreitona, assim. Será que eu dirigia? Eu achei que ela era meio bobona. Igual a Marocca, a Marocca é boa, mas ela também, em curva, ela não é que nem o Passat. Não é igual o Passat, não é igual o Passat, não. Mas, Razuki, eu consegui tirar uma foto, cara? Vamos, peraí, deixa eu encerrar o vídeo aqui, então, galera. Ó, legal, você gostou do Passatão, né? Isso é pro povo ver que os meus inscritos têm só 10 anos de idade, mas velho que eu. Não, com 55 já. Aí, ó, tá vendo? Pra morder a língua, seus língua preta. Mas é isso aí, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Valeu até agora. Falou, galera. Tchau, tchau.